E foca, parabéns, tá fazendo um monte de coisa Cozinha, tá assim, o seguinte tem de sal, caramelo e manteiga Eu vou pegar de manteiga E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? eu estava passando pelos corredores e vi o que é cola preta quanto tempo 90 ienes, gente, é muito barato, 90 ienes, como se fosse 90 centavos, muito barato, né? Olha, não é nenhum fantasma não, sou eu, tá, gente? Não tem iluminação nenhuma aqui, mas é que a gente veio soltar fogos, não fogos, aqueles que vão para o céu. Aí a gente trouxe, não dá para ver, né, balde e aí a gente veio num parque aqui. Gente, mas é muito medonho, não tem iluminação, sabe, quase. Eu estou com medo de aparecer um fantasma, isso é só de larir. Ai, achamos um lugar para pegar água e ter um banheiro. Ai, meu Deus. Vamos brincar um pouquinho aqui. Uhul, para baixo, para baixo. Isso. Ela tem? Aham. Uhul, olha aí. Oi, dê? Ela tem trauma, da vela. Uhul. Hai. Motu? Hai. Oco, yo. Hai. Uhul, oco, 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 motte, hai. Iê! Hai, que legal! Uuuu. Tô com medo. Tá no xiriê? Tá no xiriê. Que legal, né? Tô tico xiriê. Tô tico aqui. Tem água no baldinho, só jogar. Aí. Gente, a gente tá brincando assim, mas no Brasil eu não sei como funciona, tá? Porque a gente não tem esse hábito de brincar, né? É, comprar, não vende assim em qualquer lugar, esses negócios de folgos. Crianças que estiverem me assistindo, é, se vocês encontrarem um desses assim, sempre com a supervisão dos, uh, dos pais, dos adultos, tá? Sempre com balde de água, aqui é super normal, é, esse tipo de brincadeira, no verão, todas as crianças brincam, assim, com folgos, mas sempre com a supervisão dos pais. Que legal! O Tete hoje tá, Ani? Não querendo. Tete hoje tá. Só. A gente tá falando pra ela mirar pra baixo, mas ela mira pro pai. Tá bom! Ui! Que susto! Esse é o mais seguro, viu? Vamos dizer assim, tem vários outros que eu não comprei, porque eu achei, tipo, na verdade eu acho que todos são seguros se você, é, utilizar, brincar com segurança, né? Sempre com água, tudo. Mas tem uns que fala que é de nezumi, nezumi é rato, redondinho, assim, aí você coloca e fica no chão e ele fica girando, sabe? Acho que deve ter no Brasil esse aí também. Aí ele meio que fica correndo, assim, correndo, entre aspas, assim, sabe? Tipo... É, esses daí eu achei melhor não. Tem uns que são... Mais hard, nível hard, aí eu achei melhor não. Não dá pra ver, né? Tá duas cores, tava vermelho e agora tá verde. Olha só, 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 olha só